Olhai, e observai, e praticai tudo quanto eles vos disserem, mas não entrai em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. E o povo vivendo de hipocrisia, na aparência, buscando visibilidade, buscando os estados, fama e glória, dá X para Deus, Deus te dá Y. Agora se você encontrar base na palavra de Deus, para tudo quanto está dizendo aí, então você está no caminho certo, mas se você não encontrar referência na palavra de Deus, pula fora.